Hoje eu vim falar pra você sobre corte de cabelo. É uma pergunta também muito recorrente no salão. Com quanto tempo eu devo cortar meu cabelo? De quanto em quantos meses eu devo cortar meu cabelo? Aí vamos agora entender qual a sua finalidade que você quer o corte de cabelo. Se você quer manter seu corte, se você quer crescer o cabelo. Então tudo isso tem tempos diferentes pra você fazer cortar o cabelo, a manutenção do corte. Aí o que é que acontece? Tem gente que fala assim, ah eu corto meu cabelo de 6 em 6 meses. Ah eu corto meu cabelo uma vez por ano. Aí tem outra que faz, ah eu corto meu cabelo uma vez por mês. Mas o que é que está certo? Qual dessas 3 pessoas estão corretas? Nenhuma das 3 é uma solução para todas as pessoas. Cada pessoa precisa de um corte em tempos diferentes. Dependendo do que você quer fazer no seu cabelo. Então gente, não existe tempo ideal pra você cortar o cabelo. Cada pessoa tem a sua necessidade. Então vamos entender agora a necessidade de cada um. Com isso entendemos que tempo ideal não existe. O que existe é a necessidade de cada pessoa, de cada cabelo. Então eu acredito que o cabelo que não corta com frequência não tem aquela força. Não tem o mesmo crescimento. Porque eu sempre falo, o cabelo gente, é como uma roseira. Quanto mais você corta, mais bonito ele fica. Se você observar as pessoas que cortam com mais frequência o cabelo, o cabelo é um cabelo mais bonito, um cabelo com maior movimento. Por quê? O cabelo que não corta, muitas vezes ele vai quebrando de baixo pra cima. Então o cabelo cresce aqui, mas quebra aqui. Então resumindo, ele não faz nada, né? Então depois de 4 a 5 meses sem corte, o cabelo não cresce. Então o cabelo normalmente ele cresce de 1 a 1,5 centímetro por mês. Mas o que é que eu digo? Se você passa 3 meses sem cortar o cabelo, você cresceu no mínimo os 3 dedos de cabelo. Aí você vai, você quer que o seu cabelo cresça. Aí você vai e corta 1 dedo de cabelo e mantém 2. Então o seu cabelo vai sempre crescendo e saudável. Agora você quer deixar 6 meses sem cortar o cabelo. Aí quando você vai precisar cortar, no mínimo você vai ter que cortar 3 a 4 dedos. Porque aquelas pontas estão tudo finas. Então assim, o que foi que você fez? Nada. Se você corta o cabelo com mais frequência, você vai ter um cabelo mais forte. E ele vai crescendo todo por igual. Ele vai crescer em cima e aqui desce ele saudável. Então ele não corta aqui embaixo. Então se você quer que o seu cabelo cresça, a minha sugestão é que você corte ele de 3 em 3 meses, pelo menos 1 dedo. Aí você vai ter 2 centímetros de crédito no babado do crescimento. Se você quer manter o seu cabelo, pessoas que tem cabelo chanel curtinho como o meu, e você quer manter o corte, você corta ele muitas vezes, dependendo do crescimento do cabelo, uma vez por mês ou de 40 em 40 dias. Então você vai manter o seu chanel legal, sem estar batendo aqui, que é muito feio aquela bola do chanel quando bate aqui. E, então é o que eu digo, o cabelo masculino tem gente que corta de 20 em 20 dias, que cresce tanto. Então, eu sempre digo, quanto mais você corta, mais ele cresce. E já foi feito estudos que depois de 5 meses o cabelo não tem o mesmo crescimento, se ele não é cortado. É bem interessante isso. Gente, cortar o cabelo uma vez por ano, eu não indico. O cabelo precisa ser cortado. Se o cabelo não cortar, ele não vai ficar saudável. A ponta é a parte mais velha do cabelo. Essa ponta aqui, há um ano e meio atrás, ela estava aqui. E quando ela está na raiz, você vê que a raiz do seu cabelo sempre é mais saudável. Por quê? Porque ele cresceu ali agora. Ele está na fase nova dele, né? E aqui ele já é um cabelo mais velho. Então, as pontas é necessário cortar. Não deixem de cortar cabelo, pensando que o seu cabelo vai crescer, porque não é por aí a história. Resumo. O tempo ideal para corte de cabelo não existe o único tempo. Você tem que cortar o cabelo de três meses. Não. O mínimo, o máximo de tempo, aliás, o máximo de tempo que você deve ficar sem cortar o cabelo, no meu ponto de vista, são três meses. Quatro meses estourando. Mas três meses seria o ideal para você dar uma renovada, caso você queira crescer. Caso você queira manter 40 em 40 dias. E dependendo, tem gente que até com 20 dias, quando é masculino, precisa. Ou de 30 em 30 dias. Entendeu? Então, depende do que você quer. Se quer que cresça, por favor, de três em três meses. É a minha opinião pessoal. Eu agora vou mostrar uma ponta de cabelo, que é a ponta dupla. Que é aquela ponta que você não corta e você vai deixando ela no seu cabelo, achando que é só uma pontinha branca que tem ali. Eu vou mostrar no microscópio como é essa ponta de cabelo. Ok? Agora vocês vão ver aqui uma foto como é a ponta de cabelo dupla, vista pelo microscópio. Olha isso, gente. A ponta dupla vira pelo microscópio. Só cortando. Aquelas que estão no meio, aquela bolinha também no cabelo, também já vai romper e formar uma ponta dupla. E isso aqui só tesoura. Então, vamos evitar que isso aconteça no cabelo. porque um cabelo entra a linha no outro e fica sem movimento. Não fica legal.